Os radiofármacos provocam algum tipo de reação adversa, já que são medicamentos? Então, eles são medicamentos sim, mas com características especiais, né? Algumas características que os diferenciam dos demais. E a principal delas é que eles contêm um teor de princípio ativo, de dosagem, muito baixo. E como esse teor é muito baixo, o risco, a chance de ocorrer um evento adverso é muito rara. Eles já são utilizados há mais de 30 anos no Brasil e existem pouquíssimos casos relatados na literatura de problemas como esse. A dosagem que se utiliza em um paciente, no geral, não passa de um miligrama.